Boa tarde pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. A dica de hoje vai para você que vai fazer mudança e pode economizar um dinheirinho na hora de desinstalar seu ar-condicionado da maneira correta para você não perder o gás que está na tubulação. Nós vamos precisar de chave ajustável para soltar, abrir a tubulação, chave Allen e uma chave Phillips para soltar a capa aqui. do acesso da nossa tubulação. Então vamos soltar, já deixei folgado aqui, tirou a capa, vou colocar aqui. Pessoal, o primeiro passo é soltar essas duas tampas aqui, para a gente ter acesso aonde fecha a saída e entrada do gás. A primeira está solta. E a segunda está solta também. Pessoal, essas portas aqui a gente pode retirar elas todas, porque aqui não tem vazamento de gás. Aqui a gente só tem acesso à cabeça do parafuso Allen aqui, que a gente fecha eles. É onde a gente interrompe a ida do gás pelo tubo fino e o retorno do gás pelo tubo mais grosso. Vamos achar a chave Allen que encaixa certinho nas cabeças. Se eu não me engano é a 5, não é a 5, é a 4. A número 4 encaixou certinho aqui. Pegou a chave Allen, com o ar-condicionado ligado a gente vai fazer o que? Fechar a saída de gás pelo tubo mais fino, que nesse tubo mais fino o gás vai lá para a evaporadora e pelo tubo grosso ele volta aqui para a condensadora. Então o primeiro passo é fechar todinho aqui, na saída fina. Feito isso pessoal, a condensadora já parou de liberar gás para a evaporadora. Contou até 30 pessoal, já recolheu todo o gás, a gente já pode fechar aqui a parte que recolhe. E em seguida desligar o ar-condicionado para não forçar o motor. Tá, se desliga! Pessoal, ar-condicionado desligado, o gás já está recolhido. Os próximos passos agora você pode soltar tranquilamente as porcas, que não vai vazar mais gás. Aqui você pode apertar bem, lembrando que não muito para não espanar as roscas, né? E desmontar seu ar-condicionado, soltar toda a tubulação, primeiramente tirar da tomada, soltar toda a tubulação, desencaixar da parede, pode fazer sua mudança. Pessoal, o gás recolhido, já desmontei a tubulação. Coloquei uma sacolinha aqui para proteger as saídas, para não entrar nenhuma sujeira na mudança. Passei a sacola e passei uma fita junto também, para ter certeza de que não vai cair nenhuma sujeira. Da mesma maneira eu vou fazer com a ponta dos tubos. Vou colocar a sacola nas duas pontas e passar a fita. E também na ponta da unidade evaporadora que vem de lá de dentro de casa. Vou passar uma sacola também e uma fita na ponta daquela parte lá também, para não entrar sujeira na tubulação. Se entrar sujeira pode estar danificando seu ar-condicionado. Valeu! Depois do seu ar-condicionado desinstalado, você viajou, levou, mudou, chegou na casa nova, aí é interessante você chamar um profissional que tenha o equipamento necessário para poder fazer a instalação. Se dependendo do seu ar já tiver muitos anos, muito tempo de instalado, já é recomendado também fazer a limpeza dele. O profissional já vai fazer a limpeza da maneira correta e instalar ele para você. Não é recomendado você chegar lá, conectar a tubulação, abrir os gases e usar. Ele vai funcionar, só que não é recomendado fazer isso. Porque tem que fazer vácuo no seu sistema da tubulação. Ou seja, o profissional vai instalar todo o equipamento, conectar do jeito que está aqui, e na hora de liberar os gases, ele vai conectar a máquina de fazer vácuo aqui nessa saída lateral aqui da tubulação grossa. Vai abrir totalmente aqui, fazer o vácuo, que é tirar todo o ar de dentro do sistema, para depois liberar o gás que contém, que a gente recolheu na verdade, que contém aqui dentro agora. Aí fez o vácuo, abriu aqui, liberou, começa a circular novamente e está pronto para uso. Pessoal, você que gostou da dica, não esqueça de deixar aquele like no vídeo e se inscrever no nosso canal, beleza? Ajuda a dar uma fortalecida no nosso canal aí. Grande abraço, aguarde. Ajuda a dar uma fortalecida no nosso canal. E aí Ajuda a dar uma fortalecida no nosso canal. Pessoal, eu vou ficou on Kne back à marca. Ajuda a dar uma fortalecida no nosso canal. Pessoal, eu vou até lá cá.